O Estado do Rio vive hoje uma crise que afeta a vida de todas as pessoas. As que morrem sem a devida assistência médica ou vítimas da violência, as que enfrentam o drama do desemprego e as que soltam a falta de qualidade de educação. Mas o dia da eleição se aproxima e você vai poder decidir quem você quer que conduza o nosso Estado nos próximos quatro anos. Eu proponho a você que analise bem as opções, veja a experiência que eu tenho e fale bem com o que o outro candidato já fez. Bilhete único e 140 quilômetros de BRT, fechando o transporte mais rápido e barato para todos. 20 vezes mais cobertura da saúde da família, com 115 clínicas da família. Mais de 10% dos recursos do município, beneficiando os mais pobres. Triplicou a arrecadação sem aumentar impostos. 276 novas escolas. 60 mil novas vagas em creches. Tudo isso é trabalhar por quem mais precisa. Agora vamos mostrar o que o outro candidato já fez. Comparar não custa nada. Não comparar pode custar muito. O que todo cidadão governante é que ele trabalhe para levar mais saúde, segurança, educação e dignidade. Foi isso que eu entreguei a população da capital quando eu fui prefeito. E é isso que eu vou fazer como governador. Eduardo Paes, governador. Quem mora na capital sabe o que aconteceu com a cidade do Rio, ao eleger um candidato sem muita experiência como gestor. Agora imagine o que pode acontecer com todo o estado, com alguém sem nenhuma experiência ruim. Crivella e Witzel. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E agora Crivella decide apoiar Witzel. Cuidado! O candidato Witzel trabalha para o pastor Everaldo, de quem recebe salário de 21 mil reais. Agora vejo o que o Bolsonaro pensa do patrão do Witzel. Pastor Everaldo! Que vergonha, pastor Everaldo! Que vexame! Tu tá aguentado, citado na Lava Jato. 6 milhões de reais. Não vou entrar em detalhes. Mas que vergonha que essa política brasileira, meu Deus do céu! Que vergonha, que vexame! E eu acredito na palavra dos homens. E mais ainda, a palavra do homem que diz, que tem Deus no coração. Viu toda a campanha dizendo ser o candidato de Bolsonaro. Mas veja o que o candidato Bolsonaro diz sobre apoiar o Witzel. E aqui no Rio, quanto ao Vítel? Não, aqui eu tô mesmo, senhorita. Mais uma vez, para ficar bem claro para todo mundo. E aqui no Rio, senhorita. Não, aqui eu tô mesmo, senhorita. Pois é, cada vez mais o povo do Rio percebe que o Witzel da propaganda é um. E o de verdade é ainda pior. Na propaganda, Witzel diz que vai resolver o problema da segurança pública com coragem. Na vida real, Witzel confessa numa entrevista que se sentiu intimidado pelo crime organizado, encarregado de combater. Se Witzel fraquejou quando devia enfrentar o crime no Rio, como é que vai ter coragem de combater traficantes e ladrões no Rio de Janeiro? Na propaganda, Witzel diz que é honesto e uma pessoa ética. Mas na vida real, você já viu nos jornais. Ele ensinou como receber, indevidamente, uma gratificação. Veja de novo. Depois, ele conta o truque. Mas se ele fica, eu não recebo. E aí a gente fez uma engenharia. Todo mês, 15 dias do mês, o juiz, a substituto, sai da vara. Isso que é novo é ensinar a pessoa a ganhar dinheiro de uma forma errada. Você é governador assim? Witzel também anda em companhia de um advogado que foi condenado por tentativa de suborno ao ser descoberto escondendo na mala do carro um dos maiores traficantes da história, o Nem da Rocinha. Na propaganda, o Witzel posa de humilde, mas na vida real, confessa que é dono de empresas que ele omitiu na declaração de bens entregues à justiça eleitoral. Eu sou empresário, tenho faculdade, tenho curso. Então cabe um direito de pergunta. Witzel, se você é empresário de muitos negócios, por que teve que ser processado para pagar o IPTU? Por que teve que ser processado para pagar a dívida que tem com o IPTU? Responda, candidato Witzel. Responda se for capaz. Esse que você viu é o Witzel verdadeiro. Fique agora com o Witzel da propaganda.